Hoje é dia de vídeo, vídeo de caixinha Mary Kay. Vou mostrar pra vocês o que veio na caixinha desse mês de maio. A nova revista e quais foram os produtos adquiridos. Vamos lá. Essa caixinha primeiramente está de parabéns. Porque a Mary Kay dessa vez mandou a caixinha no tamanho correto. Não era um pedido grande, era um pedido pequeno. E eu gostei que eles pensaram no desperdício de mandar poucos produtos em caixas gigantescas. E dessa vez não, dessa vez veio na caixinha pequena mesmo. Então vamos abrir e conferir o que tem aqui dentro. Sei que vocês ficam nessa parte loucas pra saber tudo que vem. Fazer serviço com uma mão só, né? Vamos lá. Como vocês estão vendo, a caixinha veio pequena, como eu disse. Sempre com o zoporzinho pra evitar amassar as caixas. E eu comprei esse mês base pra repor as minhas clientes. Base de efeito mate. Time wise. Ó. Delight significa que é efeito mate. Tem também um aplicadorzinho, um massageador do creme de celulite. Esse daqui é um brinde que eu vou dar pra uma cliente especial. Ela comprou tanto o firmador corporal, quanto o anti-celulite. Ela merece ganhar esse mimo. Também tem aqui... Esse daqui é o Tagnet, firmador corporal. É um creme que hidrata por 24 horas. Além de hidratar, ele faz a pele firmar. Vale super a pena. Ele vem com aplicadorzinho pomper. Também tem aqui o creme anti-celulite. Ele é mais ou menos do estilo do Tagnet, do creme firmador. Ó. Também com pump de aplicar. Ele não hidrata. Ele é mais pra área onde tem realmente celulite. Não pode usar ele e tomar sol. Né? Eu vou fazer depois um vídeo só mostrando ele. Também veio um perfume masculino. Domaine. Eu amo esse perfume. É o perfume mais cheiroso que eu acho da linha masculina. Comprei lápis de olho, ó. Mesmo com todo o cuidado que veio a caixinha, ainda veio aberto, né? Então, imagina se não tivesse todo embaladinha. Vou colocar aqui depois eu arrumo. Mais lápis de olho. E veio também uma base em pó. Base, efeito pó. Essa base é maravilhosa. Dá pra você usar ela de duas formas. Tanto como base, quanto como pó compacto. Ela é o estilo mais ou menos do pó translúcido, ó. Redondinha assim. Veio também... Ah, veio a linha toda completa da linha Repair. É a linha a partir dos 45 anos, com idades avançadas da pele. E pra finalizar, veio também... As novas de look. Essa é a revista pros clientes. E aqui veio os valores. Veio os produtos novos. E kits, né? Especiais pro dia dos namorados. Que nós já começamos a trabalhar o dia dos namorados. Então é isso. A caixinha do mês de maio foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, sabe que tem que dar aquele gostosinho pra mim. E te vejo até a próxima. Beijão! Tchau! 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 Tchau!